Walter Lobo abriu o Festival O Engenho. A iniciativa é da Associação Cultural O Engenho, da Ilha Terceira. De novembro até maio, uma vez por mês, haverá um concerto musical e também workshops. Uma iniciativa para promover a música de diversas partes do mundo, mas também para fazer crescer a música local. É o músico terceirense Cristóvão que lidera a Jovem Associação Cultural. Dá agora os primeiros passos na organização de atividades para cumprir os objetivos pelos quais foi criada. Temos algumas ideias, algumas que partem do próprio facto de eu também andar na música profissionalmente e algumas coisas que eu fui vendo noutros sítios e que achei que faziam sentido trazer para aqui. Tentar que Angra faça um bocadinho mais parte do circuito, por exemplo, das digressões das bandas nacionais e também estrangeiras. Mas o festival também traz outra coisa diferente, que é um festival de canta-autores. Portanto, é um festival de música intimista, desenhado precisamente para a altura do ano em que nós vamos estar a executar, que é este ano de novembro a maio. Portanto, uma altura que também já de si normalmente tem menos eventos do que o verão. Portanto, também é para tentar compensar um bocadinho essa lacuna. Com uma curadoria que pretende sempre trazer coisas de qualidade e que vai trazer projetos regionais, nacionais e internacionais. E foi precisamente por isso também que começámos por anunciar três nomes, precisamente o Walter Lobo, que é já um canta-autor de culto da música portuguesa. Em dezembro temos o Trevor Baba Jack Steger, que é um artista do blues. E em general temos o Roméo Bartos, que é uma figura regional que está a desenvolver um projeto interessantíssimo. Portanto, há muito esta ideia também de apostar na diversidade. E depois o outro lado que é os workshops, que é também tentar que todos os artistas que nos visitem deem um pequeno workshop e contribuam para a evolução dos nossos próprios artistas. Cristóvão encabeça um grupo de pessoas com uma visão semelhante. Eu acho que era um desejo comum de várias pessoas. A associação acabou por começar num grupo até relativamente pequeno de três pessoas que estavam enzismadas com o projeto. Arrancámos durante a pandemia. Aliás, isto já vinha de trás um bocadinho, mas a pandemia acabou por nos atrasar. E depois, no final de 2021, formámos a associação. Mas o objetivo, acima de tudo, é que a associação venha a ser um espaço para os músicos locais, para os artistas locais, para que os próprios artistas tenham um bocadinho mais a dizer sobre a nossa programação cultural, sobre a nossa oferta, sobre as salas que sentem falta de existir e que sejam criados espaços. Portanto, a associação está apenas a começar, mas é um espaço aberto, onde todos aqueles que quiserem contribuir a fazer parte deste projeto serão muito bem-vindos. Para já, as atenções estão centradas no Festival do Engenho, que já começou. Tem o apoio do Município Angrense e ainda do Museu de Angra. Decorrem vários espaços da cidade até o mês de maio do próximo ano. Também é mais uma das características deste festival, é precisamente a de todos os meses tentarmos fazer os concertos numa sala diferente. Vamos começar aqui no Teatro Angrense, porque é de facto um símbolo da nossa cidade. Mas a ideia é que todos os meses façamos os concertos em sítios diferentes. No próximo mês o concerto é no Alpendre, que é um cine-teatro muito bonito da nossa terra. Se calhar, para muitas pessoas que não as que andam no teatro, se calhar um bocadinho fora do radar. Portanto, também achámos interessante fazê-lo ao concerto. Em janeiro o Romeu já vai tocar no Museu, que é um dos nossos outros, também nosso parceiro. E portanto, também vamos passar um bocadinho pelas diferentes salas do Museu. E é isso, é tentar ser diversos, tanto na programação como nas salas. Todos os meses haja algo fresco e entusiasmante. Para além dos concertos, há workshops. Alguns são mais direcionados para os artistas musicais, mas há outros nos quais qualquer pessoa pode participar. Walter Lobo foi quem fez abrir o pano do festival na sua estreia na Ilha Terceira. É um concerto que é o meu repertório, mas mais que tudo é a minha presença e a ligação que vou tentar fazer com o público. Isto não é só um depositório de canções, há mais do que isso, há mais comunicação. Vamos tentar arranjar aqui momentos de inspiração para as pessoas. Tem sido um bom ano, já percorri uma grande parte do país, não vou continuar, de norte a sul. Já toquei desde Valença ao Algarve, já estive nas ilhas, já estive Madeira e Açores, já estive no Brasil. Tem corrido bem, ou passando aí por uma série de salas que me podem acolher. Um concerto intimista, com temas mais melancólicos, intercalados pela conversa do cantor e compositor com o público, que muitas vezes despertou risos no Teatro Angrense. Às vezes vamos imaginar, está toda gente numa festa, não consigo ficar muito feliz numa festa. Percebem? Está muita gente. Eu só penso nos cenários bonitos, nos imaginários bonitos. E às vezes quando está assim muita gente, muita confusão, não consigo. Percebem? Por exemplo, isto é um dia que dava para me apaixonar. Hoje funcionava, encontrar um amor aqui. Walter Lobo dá primazia à língua portuguesa. Há uma valorização maior, também há muitos colegas que optam por cantar noutra língua, mas o português tem sido valorizado e a música portuguesa cantada em português tem tido um crescimento grande. A Associação Cultural Engenho aí está para promover e fazer crescer a música local. A Associação Cultural Engenho aí está para promover e fazer crescer a música local. Com um calo e grito de raiva. Continua o sabor do que o sol guardou. Continua o sabor do que o sol guardou. Continua o sabor do que o sol guardou. Com um calo e grito de raiva. Oh... Tchau.